Música 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 O que é o restaurante? O que é o restaurante? O que é o restaurante? 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 É ch май à France O restaurante? O que é isso? A gente não é capaz de fazer o trabalho para outras pessoas, só que eles utilizam o trabalho para uma escola. Não é capaz de fazer tudo. O que é o que é o que é o que é o que é? Se não, muito bom, é um problema e isso representa essa saúde, não há um problema. No trabalho, realmente o trabalho do mundo, o trabalho com um trabalho e o trabalho ainda é bastante a 40% que estão assistindo. Vamos ao longo disso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? e que o povo não conseguiu fazer isso. A gente não conseguiu fazer isso. Como você já fez isso? Você já fez isso? O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Realmente não conseguimos com o que eles decidimos. Você vê que o país não chegou! Não conseguimos. Sepliquemente. O que você quer ir ao lado? Esses são quadrados no pêchamento. Elas são muduem, o que não conseguimos. Quantos homens do estudo. Temos que nós fazemos esse rosto. Mas o mundo ainda já se transformou! É excisocialmente. A sociedade está abconstruindo. O que é a realização. O que é o lavoro não é? Aieważ mesmo a utilização. O seu trabalho! É com a reina de mim. A dúvida que você efêveu do trabalho com o trabalho de as pessoas. Deu ficar como ele. Um trabalho que ela preenca. O que é ele? Eles precisam falar sobre o coletivo. Eles foram feitos. Eles foram feitos à nossa vida, e a gente tinha que ir à nossa vida. E isso é um problema que nós temos que fazer. Nós temos que fazer isso. Como você quer dizer, o que é a sociedade? Como você quer dizer, o que é a sociedade? Como você quer dizer, o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Nós esperamos que esse é um tradício, que é que a comunidade não está trabalhando em uma comunidade, o restaurante, o restaurante e o restaurante, o restaurante. A comunicação tem que se ensinaram, ou se precisar, não, não, não. Mas o restaurante é um para o restaurante, que tem que ser uma comunidade. Os comuns que têm comunidade, têm que ser um para o restaurante. O que é isso? Porém que aqui não tenha o time de nação. O restaurante está em casa? O restaurante está em casa. Há uma parte na parte, tivemos uma forma de participar. O restaurante está em casa, e tenha a casa em casa. Até que são coisas em casa, o seu momento, o seu quarto, o seu lugar, A gente tem a vida, 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 o stone飾ar, o спокой a vida. A gente tem a vida, tudo em um restaurante. No mesmo tempo dá pra gente. Mas estamos aqui pra saber esse tipo. Eu vou sair aqui. O que é o que é o que é? Você tem que ver o produto de Etopias e que você tem que ver com seus produtos em Itopias? Eu sempre agradeço muito. Claro que não tem qualidade. Especialmente os produtos em Itopias que não tem que ver com o produto de Etopias. O Brasil, o Brasil vai ter um deus. As pessoas que nos filmam, as pessoas que estão em um lugar de descibos. Mesmo que as pessoas que estão, as pessoas que estão em um lugar de descibos, eles não podem fazer isso. O que a gente tem turismo, é uma empresa que faz uma empresa. Porque, antes de vermos o que fazemos, a gente vai fazemos uma conversa com uma música. O que é o que é o que é o que é? Especialmente o que acontece com o turismo, nós temos o que amanhã. A gente tem que ser participação de todos os todos os avessos como fães, e a gente tem que ser participado, que é a gente que tem mais também que é, eles se tornem no meio da saúde. Fães, os pais nos alunos, onde eles têm mais um desafio de que a gente tem, é a gente tem o que a gente tem relação a um direito de experiência. Eles acabam de usar uma faculdade, ou um dinheiro de fazer isso. Eu acho que é hora de ver o país. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Eu acho que eu tenho tempo de dizer que eu estou muito old. Não vou exagerar isso, mas eu tenho a ideia de que a gente gostou, porque a gente gostou e a gente gostou, mas eu não gostei. Eu não gostei muito, mas eu gostei de dizer que a gente gostou, porque a gente gostou de fazer isso, porque a gente gostou, O que é o que é o que é? Eu falei que ela tinha que ser usado. Eu me lembro de dizer que o pessoal da gente estava usado. Eu não sei como o pessoal da gente, mas o pessoal da gente não vai fazer. Eu tenho que ser usado. A gente não vai fazer a gente. Eu tenho que ser usado. Não tem ciego nuka, não tem ciamatã! Qual é a minha minha palavra, dura o outro. Fim e até a dama. comfortable com essa jaminha. Eles falaram, nãoaram. Mas, não era. Eles não eram aparentados. Não eram aparentados. A agulha era de 6 metros, mas não era de 8 metros. A agulha era de 6 metros, e lembrando que eles falaram em um homenagem. A gente colocou que era muito fome. Eles falaram. E a gente disse, que era isso mesmo. A pessoa colocou o nome da rua da rua então, quando a pessoa entrar no telefone, a pessoa entrar no telefone, ela se encerrou. A pessoa entrar, e a pessoa entrar no telefone. Mas eu não sei se você não sabe, mas eu não sei se você não sabe. Não é mais um pouco mais quebra. Não há nada de fazer com quebrado. Aí, a gente vai deslizando o óculos. A gente vai deslizando o óculos. Porque eles não estão tão mal como se fossem um pouco. Mas eles ficam muito bem. Então, eles ficam muito mais quebrados. Normalmente, quando eles falam que ele não vai ficar assim. Então, ele está assim, como o avanar, falhar é uma linha e as vezes o melhor sentado. Então o avanar a linha, levanta-se. Ele disse que o avanar é com isso, o avanar é com isso. amia com a vontade de ver a ordem com esse tipo de coisa que ele entregava. Ela disse que a gente estava falando que era uma pessoa que não era uma pessoa que era humana, mas não era um homem. A pessoa era um homem que não estava sem falar, e quando ela estava em casa, ela pensava que era um homem que era uma pessoa que estava morta, mas era uma pessoa que estava morta. Então, Salaumon, tem nomeado que a gente não tinha visto que era um homem em casa. O que é que você achou isso? O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? Mas o que são os homens devem se encontrar com o pessoal. Seguindo, eu posso falar. Eu acho que é um homem que é muito bom. Eu posso falar sobre isso. O que é isso? Eu não sei. Ela é de 82, 83 anos. Eu não sei. Eu fiz uma coisa diferente. Eu não sei. 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 Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.